Fiz um corte lá daqui, vocês fizeram um funk aqui, quatro beatboxes fazendo funk Lembra desse aí? Como que era mesmo? Ai, ai, ai do peru Ai, ai do peru Ai, ai do peru Segura a joelha Você viu isso aí? Eu vi, eu vi, os caras Uma putaria do bagulho Nossa Os caras falando do peru Ai, ai do peru A gente tentando manter a compulsória Essa parte eu não O pau é meu, o pau é seu É, é o Caion, né? O Caion... Sem limites. Não, eu tentando manter a compostura aqui, mas o Caion começou, a gente começou a cabida, mas eu falei, mano... Não, mas depois ele se corrompeu, o Zanarão. É, ele corrompeu. Não, ele corrompeu, ele começou. É que eu tenho isso dentro de mim, assim, quieto, assim. Eu sei, eu sei, Chapa, eu sei. Uma coisa que fica ali, quietinha, ali, que é só pros brothers muito próximos, só que aí os brothers que estavam aqui, estavam todos... Estavam saindo todo mundo. Eu falei, ah... Só a Ká tá vendo o bicho assim, ó. Com vergonha, a cabida. Não, mas até ela tava... Ah, ela tava na honra, você é louco. Até ela, a Groselha, junto com o Nath. Ela rimou com... Nossa, ela rimando também foi engraçado, mas esse daí foi muito engraçado, mano. Do funkão mesmo, né? Tô tentando lembrar como que era o funkão, é... Como que o Caio começou a letra? Vai devagar... Não, 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 é isso, não. E a novinha vai... Não, não era isso. Qualquer, tem outro? Eu não lembro. Não, não, isso é muito ruim, não vou fazer isso não. Não, esse não, esse não. Eu não consigo, eu dou aula pra criança, não, não, não. Eu não consigo. Vamos fazer só uma coisa boa, então, mano. Vamos fazer a batalha de beat? Batalha de beat? Vamos fazer a batalha de beat, então. Você encontrou... Não, nós três. Nós quatro, Fezinho, nós quatro. É. Nós quatro, bora, bora, nós quatro. É isso aí. Quem começa o Maltari, o Caizo, você que esqueceu o nome. Nossa, que péssimo apresentador. Fezinho e eu. Os Gabriéis. Os Gabriéis, ok. É. Mas quem encontra quem? Cada um. Ele também é Gabriel? Gabriel, Caizonaro? Gabriel, o Zonaro. Gabriel, o Zonaro. É, eu sou o Thiago. Eu sou o Gabriel. É, prazer. Prazer, Gabriel. Amigos, mano. Começa você, bro. Eu sou o Thiago. O Thiago no beat. O Thiago começa. Mas é um beat rapidinho, tá? Tipo, de uns dez segundinhos, só pra... Pra não me ferrar. Muito compasso. Muito compasso. Vai, Fê. Vai, Fê. Caramba, você não pegou a deixa? Eu não sei, viado. Faleceu. Aí. Mandou muito? Sorriu agora, ele mandou? É. Calma, calma. Pronto. Fiz a primeira. Depois eu melhoro. Bora, Fê. Faleceu. Aí. Vai. Duas potentes? É. Eu vou mandar no que eu sei. Vai. Vai. Ai. Fechou, Fêzinho? Fechou aí? Fechou você aí? Tá suave? Esse é da hora do Caio. É, esse aí ele faz tipo... Aqueles... Como que é? Pisadinha, né? É, pisadinha. Pagode baiano. Isso aí, ele é especialista, mano. Ele é especialista em... Não sei fazer isso aí. Faz aí o... É tipo, a técnica é tipo, mano... É, você faz tipo... Sabe, tipo... É. Só que aí você vai cortar o áudio rápido. É. Aí depois, em vez de você deixar... Você abaixa pro médio. Ó, Caio Zanardo ensinando.